Boa tarde, o governo agora já está no ar. O Brasil registrou hoje a primeira morte por Covid-19. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, são 291 casos confirmados de coronavírus no país. A maior parte em São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. O número de casos suspeitos aumentou de cerca de 2 mil para mais de 8 mil, porque passou a ser utilizado um sistema automatizado de notificações. O Ministro da Saúde lembrou da necessidade de reforçar as medidas de prevenção e os cuidados especialmente com os idosos. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo. O Ministério da Saúde também atualizou o número de inscritos no programa Mais Médicos. Já são mais de 5.200 profissionais. Ao todo, foram abertas pouco mais de 5.800 vagas para postos de saúde de todo o país. As inscrições terminam hoje. E o governo federal determinou hoje também, por meio de uma portaria, que as ações emergenciais impostas pelos órgãos públicos, como a medida de quarentena, sejam cumpridas de forma voluntária por pessoas suspeitas de contaminação pela Covid-19. Caso contrário, os agentes infratores podem ser responsabilizados de forma civil, administrativa e penal. No caso de servidor público, também pode haver a responsabilização administrativa disciplinar. E se o descumprimento das regras gerar gastos ao Sistema Único de Saúde, também podem ser adotadas medidas de reparação de danos materiais por parte do agente infrator. Gestores locais do SUS e profissionais de saúde ficam autorizados a solicitar o auxílio da força policial no caso de descumprimento das medidas. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro destacou as ações de prevenção contra o coronavírus nos presídios federais. Visitas sociais estão suspensas por 15 dias e as de advogados por 5 dias. Mais de 76 mil agricultores familiares que tiveram perda igual ou superior à metade da produção por causa da seca em cidades da região Nordeste e de Minas Gerais vão receber o Garantia Safra agora em março. O benefício é de R$ 850,00 dividido em 5 parcelas. Tem direito os produtores com renda mensal de até um salário mínimo e meio. Esta edição termina aqui. Boa noite e até amanhã. Boa noite.